Na realidade, a minha preocupação, quando fui chamado para uma reunião, era sair do tradicional, não é? Então, a proposta que eu coloquei, houve uma reunião entre os deuses, sabe? Cronos, o deus do tempo, Niké, que é a deusa da vitória, houve uma reunião entre vários deles E ali foi traçado o destino, entendeu? Através de um sopro divino, de que nasceria num 13 de maio, dia da abolição da escravatura Dia de vários eventos, Fábio André Koff, na época, na vila chamada Santa Tereza, que pertencia a Bento Gonçalves Santa Tereza, que hoje é emancipado Então, a partir dali, para não cair no lugar comum, de nascer no dia tal, o pai era tal Eu disse que aquilo, a gente que trazer uma nova proposta, foi colocada Posteriormente, o Capão contratou o Chico Espuma, que já estava fora do carnaval há alguns anos Mas que também é um dos baluates, um dos grandes, que o nosso carnaval já teve e tem Para fazer o seu barracão Não estive no barracão, faz algum tempo que não tenho nenhuma notícia da escola Mancei da proposta corajosa Até porque no ano passado já o Capão bateu na trave Não é, veio para, do grupo de acesso para o grupo A, juntamente com a Copacabana Mas, é um desfile que promete, é um desfile grandioso É uma das tantas que vem brigando pelo título na noite de hoje E tá aí a comissão de frente De Unidos do Capão, tá bonito O que é o meu peito? E desde a adolescência, a adolescência se apaixonou pela camisa de color, da terra do pinho, seguiu seu caminho, lutando pela justiça, e assim, e assim, as portas foram se abrindo, muitos projetos surgindo, Aí está a porta estandarte de Unidos do Capão, dando as boas-vindas, né, abrindo o destino. A porta estandarte é a Denise, que já veio junto com a escola do grupo de acesso, e eles permaneceram com ela, e vem trazendo e empunhando o estandarte da Unidos do Capão. Olhando aqui de cima, a gente vê que o Unidos do Capão está chegando para disputar o título mesmo, né, Kizy? Chegando para subir, né? O Sérgio não pode falar muito, ele está comprometido hoje, né? É, vamos deixar ele mais quietinho. É, mas vai lá, Sérgio, diga lá. Pode ter certeza que não, entendeu? Vem trabalhando na cobertura de imprensa nos últimos anos, e até sou muito crítico das escolas que eu desenvolvo em reto. É, realmente sou muito crítico, mas o Capão vem gigantesco, esculturas gigantescas, o tigre dentro das cores da proposta do enredo, né, em azul, entendeu? Que é a própria cor do homenageado, o multicampeão, doutor Fábio André Koff, ela vem colorida, ela vem forte, ela vem firme, com uma bateria, como a Kizy já falou, comandada pelo gravador, que é um dos grandes aqui, e que já na manhã estará embarcando para o Rio de Janeiro para estar no Rio de Janeiro com a banda da Saldanha, não é? Então, promete, promete um samba, que eu acompanhei a sua feitura, um dos autores é o Tabajar Ortiz, os outros são de Florianópolis, sabe, o Conrado, o pessoal todo, que também fizeram o samba do Acadêmicos de Gravataí, que tem um trabalho muito bonito e muito forte. A escola vem com brilho, a escola vem com cores, a escola vem compacta, a escola vem com cara e coragem para ser campeã. Representando o Sapucaia do Sul, Unidos do Capão, que imagem bonita! Olha aí, Mestre Salle, porta-bandeira, todos de azul, né, e com a bandeira vermelha. Linda, 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 ela é uma mulher muito bonita, e eles formam um casal já há muitos anos, ela, inclusive, já foi da corte do Carnaval de Porto Alegre, depois começou o seu trabalho como porta-bandeira, a Fernanda e o Tica, o Tica começou num projeto de Mestre Salle e porta-bandeira dentro de Bambas da Orgia, e ela começou dentro da Unísio de Vila Isabel de Viamão, inclusive eles já foram casal de Mestre Salle e porta-bandeira de lá por bastante tempo, e de lá vieram direto para Imperadores do Samba, e hoje tem esse compromisso, né, de trazer a Unísio do Capão para o grupo especial. Está na disputa! E está difícil! Está difícil! Não, depois o desfile de Pé do Sol, que foi muito bacana, agora a gente acompanha o desfile de Unidos do Capão, que está realmente entrando para subir. Eu tenho certeza que os jurados já estão sentindo a dificuldade que vão ter na noite de hoje, né, Sérgio? Com certeza, esse é um grupo muito forte, muito parelho, realmente muito parelho, já deu para ver no ano passado essa dificuldade toda, e ao mesmo tempo, é um pequeno comentário, fico muito feliz com as mensagens que estão chegando, agora mesmo, lia duas mensagens, mais uma do Fraga e uma do doutor Jorge Gonçalves Virgil, que é membro do SET, que será coordenador dos desfiles, inclusive os jurados, lá em Passo Fundo, e que também é procurador-geral do município de Sapucaia do Sul. Isso é muito legal, todos acompanhando a TVE, nesse desfile que promete, e muito, do Unidos do Capão. Sérgio, você falou do SET, que é o Centro de Estudos de Tema Enredo e Memória do Carnaval. Explica para a gente aí como é que funciona o trabalho do SET. Na realidade, nós temos um curso de Tema Enredo há cinco anos, e há dois anos, nós resolvemos criar, através do grupo de pessoas, o SET, que é com C, C, E, T, E, SET, Centro de Estudos e Pesquisas de Tema Enredo e Memória do Carnaval, e que é considerado por muitos como o único no país. É um trabalho meritório que todos têm, não é tão somente Sérgio Perchotto, é um grupo de pessoas que trabalha na qualificação do Carnaval o ano inteiro. Todos os sábados à tarde, o grupo está reunido, discutindo, debatendo, tentando transformar o Carnaval de Porto Alegre e o Carnaval como um todo para um grande espetáculo, preparando e qualificando pessoas. Porque o Carnaval é feito com profissionais das mais diversas áreas, não é Sérgio? Você tem historiadores, você tem sociólogos, antropólogos, você tem carnavalescos, artistas visuais, artistas plásticos, bailarinos, coreógrafos, todos envolvidos com o Carnaval. É uma gama de áreas de interesse que está totalmente cruzada, né? E além de tudo, eu acho que nós temos, nós do samba, nós temos a incumbência, a determinação, o objetivo de trazer essa meninada nova. Nós temos dentro do curso dois, treze meninos de dezesseis anos de idade que já estão fazendo o Carnaval, desenvolvendo o enredo, criando fantasias, criando figurinos no Carnaval da região metropolitana. Então, isso é muito importante. A minha geração é uma geração que já está encerrando a sua história. Mas precisamos, antes de mais nada, nós sim oportunizar que esta meninada que está surgindo tenha espaço. Espaço esse que ainda muitas entidades não estão dando, mas que precisam dar porque, na realidade, é eles que começam a comandar o Carnaval. Vamos, então, escutar um pouco do samba de Unidos do Capão. Um samba, um enredo desenvolvido por Sérgio Peixoto, que está aqui ao meu lado com muita honra. Vamos escutar. Sérgio Peixoto, Sérgio Peixoto, Com a água, um enredo desenvolvido por Sérgio Peixoto, e se eternizou. O que é o que? Com a água, um pobre vencedor. Mudou a nação, mudou de liderança Ganhou confiança, chegou pra ficar A história, o legado matou E se eternizou, o teu ser Tomar meu corpo e vencer A adolescência, a adolescência Se apaixonou pela camisa de color Na terra do pinho, seguiu seu caminho Lutando pela justiça E assim, e assim As portas foram se abrindo Muitos projetos surgindo Bateu o clube dos três Bateu, bateu mais forte o coração O Grêmio é sua paixão É, bonitos do cavalo Olha que vai bem Pode ocupar o todo Vem o menino de Santa Teresa Campeão do mundo imortal Vem o menino de Santa Teresa Os dedos reuniram sem missão E Deus, a importante decisão É a lenda imortal que vai nascer Nasceu, cresceu Sobre o seu nome elevado E com o mesmo ideal Uma nação Veio do sonho divino Nasceu no seu próprio destino No sonho de Morteu A caneta Veio do sonho divino Nasceu no seu próprio destino No sonho de Morteu A caneta Mostrou a nação O tom de liderança Ganhou confiança Chegou pra ficar A história O décado matou E se eternizou O que o que? Mábio, o pobre, vencer E com o adolescência A adolescência Se apaixonou pela camisa de dolor Na terra do vinho Seguiu seu caminho Lutando pela justiça E assim E assim E assim As portas foram se abrindo Todos os concertos do cedo Bateu o clube dos três Bateu mais forte o coração Vai no Grêmio, vai no Grêmio Vai no Grêmio O Grêmio é sua paixão Panta! Cantos lindos do Carvalho Olha quem vai levantar Pueira Pode rumpar o tambor Vem o menino de Santa Teresa Campeão do mundo imortal Tricolor Olha quem vai Olha quem vai levantar Pueira Pode rumpar o tambor Vem o menino de Santa Teresa Campeão do mundo imortal Tricolor E eu falei que o dia 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 O Deus de Deus E não sem missão E Deus é importante decidir É a lenda, é a lenda É a lenda imortal Que vai nascer Opa! Nasceu, cresceu Sob o seu nome elevado E aí E com o mesmo ideal Uma nação Uma nação a irmanar Veio do soco divino Ação do seu povo deixou Pro sonho de gonfeu A calentão